Oi meus amores, hoje o canjão tá sendo cozido aqui, olha, fogareiro. Não tô sem gás, caso é que meu gás já tá mesmo perto de acabar, eu tô sem reserva pra comprar o gás. Então resolvi hoje, né, eu tenho ali um saco de cavão, aí eu resolvi. Eu resolvi estar cozinhando o feijão aqui pra ir economizando o gás, né, e eu acho que eu vou fazer o almoço todo aqui. Agora eu vou tá temperando aqui esse feijão e botando na pressão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, minha gente, olha como foi que ficou o móvel montadinho, né, já coloquei ali meu material de trabalho. Ali ficou a... os esmaltes naquela parte de cima, milhares de estufa e outras coisas que eu coloquei. Ficou assim, gente. Com esse móvel eu pude tirar o restante das coisas que tinham pendurado nas paredes, olha. Não mostrar pra vocês também eu pintando essa parede, né, olha, mas... Não tem ela de... Um beijinho, olha, pra diferenciar da outra. E é isso, meus amores. Espero que vocês gostem do vídeo. E até o próximo vídeo.